Bom pessoal, estamos aqui ó, com os guias turísticos, tá? Estamos aqui ó, agora vou chegar mais perto, no bosque João Paulo II, ó, bosque João Paulo II, quando ele veio pro Brasil em 1982, se não me falha a memória, fizeram, ele ficou por aqui, tá? Foi feita a missa lá no estádio Couto Pereira, mas ele ficou aqui ó, porque aqui é um memorial polonês, ó, e como ele era polonês, tá? Então, é aqui que ele ficou, ó, fizeram uma capela especialmente pra ele, tá? Ó, pessoal tá tudo aqui ó, tá? Ó, lindíssimo lugar ó, lugar muito bem conservado ó, e toda arquitetura aqui ela é polonesa, viu? Ó, porque... E foi feito especialmente pro Papa João Paulo II, por isso que leva o nome dele. Se eu não me engano foi em 1982 que a guia falou, tá? Mas se não foi, vocês me perdoem, porque é muita coisa que às vezes eles falam, olha que lindo aqui ó, as árvores, um lugar muito bem conservado, lindíssimo ó, ó, mostrar aqui mais um pouquinho ó, tem outros guias aqui ó, tem outros guias aqui também turísticos, ó, toda arquitetura ó, vou mostrar lá que tem uma coisa bem legal aqui ó, ó, toda arquitetura é a poeta polonesa ó, ó, casal Juma de tudo um pouco ó, muito lindo lugar E isso aqui É em Curitiba Pessoal, viu Olha aí, ó Lindo Muito lindo lugar E vamos Com o casal Juma Vamos ir mostrando Este memorial Do Papa João Paulo II Que era polonês E aqui em Curitiba Ele ficou aqui, ó Hospedado Neste lugar tranquilo Aqui, ó E um lugar muito simples até Lindíssimo lugar, ó Muito arvorizado Muitas flores bonitas Lindas E um lugar bem simples, ó Olha que lindo Olha que lindo aí, pessoal Olha, o Papa João II Carol Voitila 1920 a 2005 Olha que lindo E aí E aí Ó, é, sorry Lindo Olha que lindo, lindo, lindo pessoal. Gente, esse aqui é muito ferido. Olha, maravilha. Lindo, lindo. Então, estamos aqui pessoal, casal Juma, no memorial João Paulo II, tá pessoal? Um abraço aí a todos. Pessoal, aqui que é a capela do Papa, ó. Tá lá no fundo a foto. É que a gente não pode entrar lá dentro, tá pessoal? Nós estamos chegando mais pertinho, ó. Tá, ó. Aqui foi aonde, ó. Ele ficou, tá pessoal? Ó. A foto dele tá ali, ó. Tá? Muito lindo. A foto dele tá ali, ó. Tá, ó. Tchau. Tchau, tchau. Yeah, they wanna be like us Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na We are goofy Playing tag in the jacuzzi We'll go upstairs With our best moves we get groovy My, oh my We both look so fly Like sweet apple pie Yeah, they want a piece of us My, oh my When we drive on by They just can't deny Yeah, they wanna be like us Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Just let them think that we are crazy When we drive around in our Mercedes We're out all night or at home lazy We're living like we're in the 80s My, oh my My, oh my We both look so fly Like sweet apple pie Yeah, they want a piece of us My, oh my When we drive on by They just can't deny Yeah, they wanna be like us Take a movie Take a movie I'll pick you up I'll pick you up We'll go eat sushi Or we'll go downtown With our best moves we can boogie Oh, oh my My, oh my We both look so fly Like sweet apple pie Yeah, they want a piece of us My, oh my When we drive on by They just can't deny Yeah, they wanna be like us Na, 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 na Na, 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 na We are goofy Playing tag in the jacuzzi We'll go upstairs With our best moves we get groovy My, oh my My, oh my We both look so fly Like sweet apple pie Yeah, they want a piece of us My, oh my When we drive on by They just can't deny Yeah, they wanna be like us Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Mercado Municipal de Petit Just let them think that we are crazy When we drive around in our Mercedes We're out all night or at home lazy We're living like we're in the 80's My, oh my Look so fly like sweet apple pie Yeah, they want a piece of us My oh my When we drive on by They just can't deny Yeah, they want to be like us That's beautiful 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 Beautiful